O Galaxy Note 10 foi lançado em 2019 e agora no início de setembro vai ser lançado no Brasil o Galaxy Note 20. E a pergunta é, será que ainda vale a pena comprar o Galaxy Note 10? Fica comigo e acompanha aqui. Olá, eu sou o Lucas Barbosa e hoje eu quero falar pra vocês se vale ou não a pena comprar o Galaxy Note 10. A começar pelo design, ele tem um display que cobre a tela inteira do aparelho. Ele basicamente não tem bordas na tela e foi a primeira vez que a Samsung colocou um sensor biométrico debaixo do display. E temos também uma câmera aqui em cima com um punch hole que dispensa o uso do notch, aquele bigodinho feio que outros aparelhos tem. A Samsung conseguiu dar um jeito de uma forma mais elegante de você ter uma câmera frontal sem precisar colocar um notch aqui em cima. Na lateral direita nós temos aqui os botões de volume, mais e menos, e o botão de power aqui. Nesse modelo não temos mais o botão da Bixby, que é uma coisa que a gente acaba não utilizando. Porém, a posição dos botões fica um pouco complicada de se utilizar. Quando os botões ficam do lado direito, é mais fácil você utilizar com o dedão. Nesse caso, você tem que apoiar com o dedão do lado de cá e apertar com o indicador os botões aqui na lateral. É um pouquinho desconfortável de usar os botões desse jeito para um celular desse tamanho. Ele é um celular fininho e também muito leve. A frente dele, o vidro, é um Gorilla Glass 6 e o painel de trás também é um Gorilla Glass 6. Aqui embaixo nós temos o USB tipo C e a entradinha para a caneta. E nessa versão nós não temos mais o jack de fone de ouvido. Então, se você quiser usar o fone de ouvido, você vai ter que usar um adaptador que não vem na caixa. O maior destaque da linha Note é o tamanho da tela e possibilitar você fazer várias coisas ao mesmo tempo. Essa era a ideia quando saiu lá o primeiro Note e aqui essas opções estão melhores implementadas. Ele tem 8 GB de memória RAM, 256 GB de armazenamento e conta com um processador Exynos. Não é tão rápido igual um Snapdragon 865 seria hoje. Aliás, no caso da época dele, o Snapdragon 855. Mas é um celular que vai rodar qualquer coisa. É lógico que algumas coisas eu sinto que ele tem um delayzinho pequeno comparado com o Snapdragon, mas é uma coisa que você não percebe durante o dia a dia. Como ele é um aparelho voltado para multitarefa, é possível utilizar alguns aplicativos com o pop-up inteligente da Samsung. Nesse caso, o WhatsApp, você consegue abrir uma janelinha pequenininha dele. É possível você mudar a transparência para utilizar outros aplicativos por baixo e também ajustar o tamanho da tela, entre várias outras opções de multitarefa que tem nele que daria um vídeo só para falar disso. Nas opções de câmeras, nós temos um conjunto de uma lente wide, uma ultra-wide e uma lente telephoto de duas vezes. Uma lente tem 12 megapixels com estabilização ótica, outra 12 megapixels com estabilização ótica e zoom de duas vezes, que é a telephoto, e outra de 16 megapixels ultra-wide. E ele consegue filmar vídeos a 4K a 60fps. A câmera frontal, ele tem 10 megapixels e é uma câmera wide e ela faz 4K a 30fps. Ela não tem um super zoom, não tem vários megapixels, igual alguns modelos tem, com acima de 64 megapixels. Porém, ela tem uma lente ultra-wide angle. É uma lente muito mais versátil, você consegue pegar mais coisas dentro da sua cena do que com a lente de zoom, que é uma coisa que eu não usaria muito. Mas isso é uma coisa que ele perde em quesito com o modelo de 2020. A bateria é uma coisa a se levar em consideração. Ela tem 3.500 mAh, porém, para um display desse tamanho, isso pode ser pouco dependendo do seu uso. Eu, como trabalho no computador o dia inteiro, na metade do dia eu coloco ele no cabo USB e deixo carregando um pouquinho, para mim já é o suficiente para chegar no final do dia. Porém, eu comprei ele durante a pandemia, então eu estou trabalhando de casa desde então. Então, eu não senti ainda a real capacidade dele quando você está na rua utilizando, por exemplo, que você vai estar no 4G o tempo todo. Se você comparar, o Galaxy Note 20 vai vir com uma bateria de 4.300 mAh, enquanto o 20 Ultra vai vir com uma bateria de 4.500 mAh. O que já começa a ser razoável, porque o Note 9 tinha uma bateria de 4.000 mAh e nesse aqui ela foi reduzida. Então, é um ponto a se considerar caso você precise de mais bateria. Porém, para compensar o tamanho da bateria, ele tem um carregamento rápido de 25 watts, ele tem um carregamento sem fio de 12 watts, então é possível você carregar outros aparelhos com 4,5 watts também. E não dá para falar de Galaxy Note sem falar da S Pen. Nessa versão, pela primeira vez é possível você controlar funções do celular através de gestos, como voltar uma página, mudar para a câmera de trás, sua câmera de frente, abaixar, aumentar o volume, coisas assim. No Galaxy Note 20, a Samsung promete que reduziu o tempo de resposta da canetinha, que você consegue escrever e você não sente um delay na hora que a caneta escreve. Porém, nesse modelo eu já não sinto isso. No primeiro Galaxy que eu usei, eu sentia que quando eu escrevia, a linha demorava para aparecer na tela. Mas aqui eu não percebo isso. É lógico que se eu botasse o Note 20 do lado, eu perceberia essa diferença, talvez. Mas é que nesse caso eu não sinto delay na hora de escrever. Uma coisa que eu gosto nele, seria difícil ficar sem, é o Dex. É possível utilizar aplicativos do celular, num notebook ou numa TV ou monitor, usando um cabo HDMI adaptado para USB tipo C. Nessa versão agora, é possível você ligar o cabo USB, ir no computador e instalar o programa no computador e usar essas funções de lá. Então, uma coisa que quase me fez devolver o celular, que é a biometria na tela. Ela falha algumas vezes e chega a irritar, só que o celular tem tantas coisas boas que é uma coisa que eu deixei passar batido. Eu utilizo o desbloqueio por câmera também, o desbloqueio facial, para poder dribar esse problema, mas é uma coisa que não é muito garantido, não é muito seguro, porque é apenas uma câmera normal fazendo desbloqueio. Então, se estiver no escuro, não vai funcionar. Se estiver fora de ângulo, não estiver muito perto do seu rosto, você não vai reconhecer. Então, é uma coisa que eu não recomendo muito assim usar. Falando sobre vida útil, é um celular que por desempenho vai durar bastante tempo ainda na sua mão e a Samsung ainda garante 3 anos de atualizações para ele. Ou seja, ele foi lançado em 2019, ele vai ter ainda mais 2 anos de atualizações. Outra coisa que eu gosto nele é o som estéreo. Ele não é um dos mais altos, mas é bastante equilibrado e para funções que eu utilizava antes na caixa de som, eu consigo utilizar apenas o alto-falante dele. Em resumo, é um celular bom, dependendo da faixa de preço que você encontrar ele. O Galaxy Note 20 vai vir por no mínimo R$6.000, R$6.500, R$7.000. Então, eu acredito que ainda assim vale a pena investir nesse modelo aqui, dependendo da faixa de preço que você encontrar. Quando eu comprei, ele custava cerca de R$4.500, R$4.000, e eu achei uma promoção por R$3.000, e daí, comparando com os solares que eu ia ter que importar, ele até que valeu a pena. Então, nessa faixa de preço, eu acho que ele vale a pena. Então é isso, se você gostou, deixa o joinha para a gente, compartilha o vídeo. Se você tiver mais questões, mais dúvidas, críticas, deixa nos comentários e se inscreve aí. Falou!